Ai, ai, pera, acho que... Opa Que estranho, tá por aqui, tá por aqui Ai, eu vou achar esse maluco, mano Definitivamente eu vou achar ele O cheiro dele tá por aqui, hoje ele não me escapa Tô sentindo o mesmo cheiro daquele dia, daquele velho Caraca Por onde, por onde Cadê, cadê Ai Ai Cadê Nada Tô sentindo os efeitos da lua Só que eu não vou deixar isso me atrapalhar Sofia, Sofia Tem que aprender a moderar isso Eu preciso aprender a moderar, tanto o uso da força Quanto tudo Ué, eu consigo sentir o cheiro dele por aqui Ele tá pela área Ele tá pela área, só que Ele consegue disfarçar, parece o cheiro dele Isso é estranho, isso é estranho Opa Consegui, consegui, consegui Ué, parece que eu tinha visto alguma coisa pra lá Deixa eu ver Caraca Quase fiquei preso, quase fiquei preso Cadê Cadê, cadê, cadê Tá nesse prédio Tá nesse prédio Tá nesse prédio, que certeza Ai, não consegui Porcaria, porcaria Porcaria Sobe Ah, não Não, não, não Calma, eu tenho que me concentrar Se concentra, Eric Se concentra, pô Eu não tô me concentrando Tive uma ideia Eu tô subindo pelo pior lugar também, né Por aqui Por aqui Por aqui Achei Eu achei você Hoje você vai me explicar o que você fez comigo Ai Nem ferrando Você Vai Explicar Tem que ter um jeito de subir aqui Tem que ter um jeito de subir aqui Por aqui Ai Ai, consegui Ai, consegui Ai, caraca Eu tô muito na beira Eu tô muito na beira Eu tô muito na beira Quebra, 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 quebra Ah, não Cai, não Sobe aqui Não Por, cai Ai, não Preciso conseguir Não Conseguiu subir aqui Consegue Não, não posso Calma Aqui Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tô tendo que destruir o negócio Consegui Ah Enfim Aqui em cima Aqui em cima Agora Você me Par O que? Não Não Não, 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 não 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 é possível Não é possível Ele tá Ele tava aqui Cadê ele? Cadê ele? Não, 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 não Não, 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 não Mano Esse cara tá me zoando Esse cara tá brincando comigo Não é possível Esse cara tava aqui Eu tenho certeza absoluta Tipo, absoluta Não é possível Que eu tô fazendo papel de otário Esse cara tava aqui Como assim? Tô sentindo um chorinho de novo Ué Em direção à escola? Será que Ele Tá na Escola? Tchau